Programa TPM Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados Vivenda do Brasil Cosméticos Inteligentes Hoje no programa TPM nós vamos conhecer o projeto Encontro com as Águas Então fiquem ligadas que o programa está começando agora Olá, o TPM hoje está aqui com o convidado Vereador Gilberto Abreu E nós vamos falar, gente, sobre uma preocupação mundial Tudo bem, Gilberto? Tudo bem, prazer estar com vocês Ah, o prazer maior é nosso que eu quero te explorar até Gilberto, começando O que vem a ser esse projeto Encontro das Águas? Olha, será realizado no dia 20 de junho agora No Teatro Nobre do Coque E se deveu ao fato seguinte Agora no dia 19 de abril Com um atraso enorme Foi aprovada a cobrança sobre a água Porque a gestão da água Constitucionalmente falando É do Estado Certo Não é do município nem da União É do Estado E há uma lei que permite a cobrança da água Desde 1991 Faz 20 anos Nossa Essa lei foi reeditada em 2002 Reeditada em 2005 E somente o comitê de bacia Paulistas, né, no caso Piracicaba, Capivari e Jundiaí É que já iniciou a cobrança desde 2007 E qual que é o objetivo? Eu quero saber primeiro como é que funciona isso Não, mas antes do objetivo Por que que esse negócio é essa cobrança? Eu não estou entendendo Então, por isso que eu quero saber qual que é o objetivo Então vamos lá A gestão constitucional da água é do Estado Do ente federativo Que é o Estado, no caso nosso, o Estado de São Paulo A água nunca foi cobrada Ribeirão Preto é a maior cidade do aquífero Guarani Que só usa água subterrânea É a maior cidade Desde aqui até lá na Argentina, Paraguai, Uruguai Todo o sul do Brasil Ribeirão Preto é a maior cidade É uma das maiores do mundo Que só usa água subterrânea De alta qualidade Olha que maravilha Porque veja que Como eu tive com o professor Sinelli Que vai participar do encontro Semana passada Essa água nossa é filtrada Durante 20 a 30 anos Porque a água superficial Até chegar no aquífero Leva esse tempo todo É, para decantar, vamos dizer, entre aspas É um filtro como nós fizemos Aquelas talhas antigas, etc Então é um filtro terrestre Certo Então a nossa água é das melhores do mundo Olha que maravilha, gente Agora, o que que acontece? Nós temos em Ribeirão Preto 103 poços municipais Geridos pelo Daerp O próprio Daerp vai ter que pagar Para o Estado agora Mas mais um pagamento? Não, mas é o Daerp que vai pagar Mas ele não vai Ele vai transferir para nós Ele vai transferir para nós Mas que vantagem nós munícipes Vamos ganhar com isso? Que vantagem nem leva, né? Mas há uma vantagem que é o seguinte Essa cobrança da água Vai propiciar Que quem nunca pagou Passe a pagar Então os dados são meio alarmantes Nós temos 103 poços do Daerp Mas temos 480 poços privados Que nunca pagaram Inclusive fábricas de bebidas Nunca pagaram Condomínios Aquele pessoal que faz Hotéis Poços de gasolina Agora a cobrança vai ser irrisória Perto do que nós pagamos Proporcionalmente bem menos Do que nós pagamos Como munícipes Mas vai criar um fundo importante Que vai financiar O saneamento básico Eu sei que as pessoas se iludem Imaginando que existe Uma enorme quantidade de água subterrânea Como se fosse um mar de água doce Subterrânea Mas não é bem assim Na verdade é uma rocha porosa De longa extensão Claro Só que esse aquifre quase não se movimenta Ele movimenta um metro por ano apenas Então se você localiza a exploração Num só lugar Você Então Como está acontecendo aqui O ritmo de exploração É maior do que o da recarga A renovação Então no centro de Ribeirão Preto O aquifre já baixou 70 metros Nossa E nós temos um problema muito sério Mas tem muita água ainda Daqui a 10 anos Nós podemos ser obrigados A usar água superficial E nós vamos perder a qualidade dessa água Porque a água superficial geralmente é poluída ou contaminada Agora essa água subterrânea Ela é de altíssima qualidade Isso é que motivou o encontro das águas Ah Mas antes da gente continuar Aí foi a ideia O objetivo Poxa Nós temos alguns avanços sanitários na cidade Nós temos o esgoto Não totalmente tratado Mas quase totalmente tratado Mas nós temos uma péssima colocação Em termos de tratamento de resíduos sólidos urbanos Lixo, entulho, etc Então aí nós temos indicadores terrivelmente ruins Agora a prefeita vai lançar uma Ela até me convidou para participar de um grupo de trabalho Que é uma parceria público-privada Para resolver de vez essa questão da limpeza pública Que é uma coisa horrível Nós temos 32 contratos de limpeza pública Nossa A empresa que corta grama numa avenida não corta na praça É, é uma textura A grama deve ter outra textura É para multiplicar contratos As empresas que cortam não recolhem E a empresa que recolhe não recebe no final Ah não, gente Então é uma tragédia total Então a ideia é de que se minimize o número dos contratos Ou talvez até seja um único contrato Para que todos os serviços de limpeza sejam feitos por uma empresa só Isso vai reduzir de 30% a 40% os gastos Sim E além de ter muito maior eficiência Esse é realmente as pessoas que têm razão Esse é um problema sério Agora Há outros fatores que talvez as pessoas não saibam Ou não percebam Talvez até percebam Nós temos uma perda de água de alta qualidade Que chega a metade Então a metade da água que é extraída é perdida Gente, isso é muita judiação É, Gilberto É, é anunciado Aí é claro que o Daepa agora vai anunciar E até é digno de aplauso Eles vão lançar agora pelo PAC-2 Um grande programa de armazenamento de água E de contenção de perdas E a possibilidade inclusive de trocar toda a rede do centro da cidade Que é muito antiga Que aí você pega uma coisa de boa qualidade Chega na sua casa de péssima Eu costumo até dizer A água é pura O Daepa extrai Isso, aí não dá, né? Coitado Joaquim Querido, mas... Que é nosso amigo É, lógico Aliás, nós estamos em colaboração Porque esse... Puxa a orelha do teu aluno, hein? Esse encontro das águas E foi mesmo Quer dizer, eu propus a ideia Mas eu tenho a colaboração do Joaquim Do Daepa Do DAEE Do Comitê de Bacia E virá inclusive o secretário estadual de saneamento Então a ideia exatamente Nós aprovamos na Câmara É um encontro anual Para que a questão da água Seja um debate permanente na cidade Porque como você disse a princípio É um problema mundial É verdade Vai faltar água Gilberto, mas agora Já já nós voltamos no nosso bate-papo Porque agora é o momento da minha patrocinadora Fisioforma Dê uma olhada aí Você que sempre quis fazer a depilação Progressiva Definitiva na Fisioforma Agora é a hora Em promoção dois em um Pro mês aí dos namorados Olha, comprando uma sessão de depilação Você ganha outra Que super promoção Um presentaço, não é mesmo? Você pode fazer em qualquer região do seu corpo Então compra uma sessão e ganha outra Aproveite promoção dois em um na Fisioforma Com aparelho de luz intensa pulsada Pra você ficar livre de vez dos pelos De forma muito segura Praticamente em dolor E com ótimos resultados É claro, é só você ligar em qualquer uma de nossas unidades E reservar o seu horário Simples assim Quem faz tratamento na Fisioforma Adora, olha só Olha, aqui eu me sinto assim Muito bem Muito bem Como se eu estivesse na minha casa, sabe? Porque eu sou muito bem recebida Você chega Você não precisa se preocupar Nem com o carro Tem uma nobrista que tá aqui E sempre alegre É muito gostoso estar aqui Você viu só? Essa maravilha todinha Você pode conhecer de perto Basta você ligar E a gente dá uma consulta Nosso comercial E voltamos já já Fique aí Alta tecnologia em tratamentos estéticos corporais e faciais Padrão de qualidade em todas as unidades Resultados na primeira sessão e atendimento classe A Agende uma consulta Fisioforma Sem igual De volta dos nossos comerciais Estamos recebendo hoje o vereador Gilberto Abreu E ele está nos explicando a respeito do encontro das águas Desse projeto maravilhoso E eu queria que você me explicasse agora Qual que é a real situação desse projeto E o que precisa ser feito para sair do projeto e virar realidade Porque é isso que a gente quer É verdade Na verdade esses órgãos todos desenvolvidos É a Câmara Municipal da EPO Da E A CETESB O Comitê de Bacia A nossa ideia foi criar uma sinergia Porque a sinergia é uma ação conjunta Que não é a soma das partes Dá mais do que a soma das partes Porque é como é o caso do sistema das represas de furnas, por exemplo Cada represa em particular tem uma produção Mas a interação de todas as represas dá um resultado maior do que a soma das partes Claro A ideia nossa é essa de que as políticas públicas e os órgãos públicos envolvidos Se estiverem em sintonia Poderão produzir muito mais resultados do que as ações isoladas A água é um bem É uma discussão mundial Que foi objeto de uma discussão da ONU na cidade do México em 2006 Há uma discussão mundial Que é a seguinte A água é um direito humano ou é um recurso natural? Muitas empresas do mundo estão comprando fontes de água Porque consideram como recurso Grandes multinacionais estão comprando água, inclusive aqui no Brasil Na minha opinião, a água é um direito humano Porque o direito primeiro é o direito à vida E a água é o direito fundamental da vida Então assegurar às populações o acesso à água É um compromisso político de ampla natureza De qualquer partido Então a ideia é exatamente essa De nós lutarmos pelo acesso à água e à água de qualidade E outra coisa, é um projeto que, aliás, a pessoa vai participar conosco aqui Há um projeto maravilhoso Que foi objeto de programas da televisão nacional, até a Rede Globo Que é a questão do programa chamado Produtor de Água Eu fui à extrema daqui A coisa de três semanas atrás E há um programa da prefeitura Em que eles já recuperaram 450 nascentes de água Olha que maravilha Eu falei com o governo agora Vamos ver se nós reproduzimos o projeto aqui Nós temos 450 cursos de água no município Eu desconhecia esse dado Olha aí, uma quantidade boa Quantidade boa Só que as nascentes são todas desprotegidas Não pode, gente E se a gente, então, reproduzir o projeto lá de extrema Nós vamos garantir a permanência do volume da água E uma mais fácil recarga do aquífero guaraní Então isso precisa do esforço de todos Da divulgação, do conhecimento Para que todas as pessoas se envolvam na economia da água Lavar carro com a qualidade da nossa água É suicídio, né? É uma besteira Então nós precisamos criar práticas e políticas públicas De reuso da água De, por exemplo, há uma lei que eu fui o autor em 2005 De aproveitar a água da chuva Da chuva eu acho fantástico Que conserva-se a água para uso não potável, né? Mas a água potável Para lavar carro, lavar o que eles queriam Exatamente Para limpeza Para guajardim, para lavar o som Até para descarga de banheiros, etc Porque não precisa, não precisa ser água potável E a água potável nós temos que conservá-la como algo Quase como os antigos diziam Algo sagrado E é isso aí Obrigada, Gilberto Pernando que o tempo acabou, né, Zezé? É verdade, Gilberto Você, como sempre, com as suas ideias Fantástico e projetos maravilhosos Continue assim É isso aí Pessoal, um abraço e até mais Tchau, gente Programa TPM Oferecimento Fisioforma Estética de resultados Vivenda do Brasil Cosméticos inteligentes Fisioforma Descubra Cosméticos inteligentes Somos Cosméticos inteligentes Cosméticos inteligentes Obrigado.